De todas as provas que eu já passei É tão difícil, Senhor A gente às vezes sofrer Acusações, confio tentador Lembranças do passado bem Tudo que querem me fazer o bagagem Ou mesmo lembranças de alguém Que não quer da gente acreditar Mas olha! E mesmo para o seu esforço e vigor A gente vê a palavra É de outra, bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já levou E saber que Ele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nem culpa com penas não vai Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que veio na cruz É certo que como a virão Diversinhas não vi o tentador É certo...